Nos aguardam invitar para celebrar junto com o Scouting Aruba o dia cinco anos de existência. Importante da celebração aqui está aqui com a nossa celebração. A nossa celebração é que tem uma comunidade que está apoiando-nos jovens, que está apoiando-nos muito, para criar líderes, formar, educar, com disciplina e próprio esforço. Uma grande quantidade de jovens aqui na Aruba, jovens, está formando parte do Scouting aqui na Aruba, uma quantidade de mais de 400 jovens. Isso significa que, quando a equipe de jovens aqui, que está apoiando-se ao líder aqui, a base voluntária, em que esforço, energia e animo de Angele, quando a jovens aqui também saem líder na sociedade. E isso é o que nós sabemos hoje no dia, junto com o Scouting Aruba, nós consideramos o Scouting Aruba como partner de família na Aruba, igreja na Aruba, goberna, fundação, por causa da nossa ajuda para criar líderes na sociedade. Isso é o que nós queremos inculcar. Quando viajar, nós tomamos nota de que, no momento, que o jovens está em luz negativa, é que está a gente entera a atenção de Aruba, arriba a social media. A noite, nós estamos em um evento, onde mais de 400 jovens, muitos, formam parte de algo positivo, e também merecem atenção, e também o elogio da nossa sociedade. Na ano 2000, quatro organizações Scouting, que estão existindo, porque nós não esquecemos de Scouting, que estão existindo há 85 anos na Aruba, a vir junto e a formar uma organização nacional, que está Scouting Aruba. E aí, na ano 2015, nós celebramos os 15 anos, de uma maneira muito simples, que, no momento, a gente tem uma reflexão, que não tem um reconhecimento, que nós estamos fazendo na casa, onde nós lideramos, para trabalhar com a Aruba durante 5 anos. Para trabalhar, nós temos diferentes terrenos, sem Scouting, até para o Scouting, que nós temos um reconhecimento, nós temos uma segurança, que nós temos um apoio, que nós temos um uniforme. E isso é, que é a parte mais, é o highlight, é o ponto de a noite. Diferentes grupos, nós temos três grupos, para partir de Ronda e Aruba, quase em todo o distrito, em cada estado, em cada distrito, nós temos no norte, nós temos no norte, no norte, no Calendro, no Paradeira, nós temos na cidade, na Playa, nós temos dois grupos, nós temos na San Nicolás, nós temos na Sabaneta, um grupo, então, apenas para partir de Ronda e Aruba, nós temos grupos de Scouting. Intensão está, para dar uma oportunidade, para ir na Ronda e Aruba, para poder dar um grupo, poder ambário.